Olá amigos, vamos a nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 8 de junho. Eu sou da Alto Veira, analista de investimentos. Te convido de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Parte de baixo desse vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo no canal. E além disso, você aproveitar ao máximo o conteúdo aqui de aprendizado existente dentro do canal, as análises especiais, um número vasto de análises especiais aqui, seja de BDR, análise das ações, ações de fora. Então tem muito conteúdo aqui para vocês dentro do canal. Indo aqui agora para a nossa análise, eu vou falar hoje aqui do IBOV, Mininds, Minindola, PTR4, Vale3, IP3, PTBL3, Gol4, MYPK3, Alpa4, GND3, Qual3, YouTube4 e MGLU3. Os ativos que abordarei nesta análise de fechamento. E antes de começar a falar aqui do Ibovespa, já vou rodar aqui a vinheta e você aproveita já para clicar no joinha aí, no like, deixar um like aqui nessa análise, prestigiando aí meu trabalho, agradeço de imediato. Começando então aqui pelo Ibovespa, perda da mínima do pregão anterior, o que significa? Significa que ele quebrou uma sequência de mínimas ascendentes, quebrou a sequência também de superar a máxima do pregão anterior, isso é um primeiro sinal para se ter um movimento para baixo, ou um movimento lateral do preço. Mudou a tendência de alto? Mudou a tendência de alto? Ibovespa está na tendência. Não, a tendência não muda, a tendência muda se acontecer algo assim, gerar um topo abaixo do topo anterior, ou seja, cai primeiro, depois gera um topo abaixo do topo anterior. Tendência reverte para baixo se fizer algo assim, aí a tendência é de baixo. Mudou a tendência? Não, agora, o que mudou então? Mudou, mudou que gerou um sinal aqui para se ter um movimento de baixa do preço, que é uma sequência de sessões com perdas de mínima do dia anterior, ou mesmo movimento lateral, que é uma correção no tempo. Então, correção no preço, que é um movimento para baixo, correção no tempo, que é um movimento mais lateral. Então, esse é o sinal. Tem um sinal de alto aqui? Não, tem um sinal de baixo no dia de hoje. Esse é o sinal de baixo nesse momento. E aqui, está com o cara já que vai começar a subir? Não, pode subir? Pode. Só tem um sinal aqui para baixo. Se perder a mínima do pregão de hoje, 129,230, reforça a chance de se ter esse movimento para baixo, de se ter um movimento realmente de correção, que pode vir a buscar a média móvel de três períodos, que seria o primeiro ponto de suporte aqui para essa correção. Nos futuros, no gráfico aqui de 60 minutos, o que nós temos é uma tendência já de baixa no intraday. Topos e fundos descendentes vindo realmente para baixo desse nível aqui, que era um nível importante, média móvel aqui. Ou seja, para buscar a operação de compra para o próximo pregão, o que seria interessante acontecer? Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, já para cima da região dos 130, 185. Seria o mais interessante acontecer isso. Voltar para cima desse patamar aqui. São dois níveis de desafio para o próximo pregão. 0,85, 130, 0,85 a 185. Essa faixa de pontos abriu subindo, passou a funcionar como gerando sinalizações de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos, acima dessa faixa de pontos, interessa muito mais para se buscar a operação de compra. Enquanto isso não acontecer, continuar aqui perdendo a mínima que abriu caindo, perdendo a mínima da hora anterior, fica mais para se buscar a operação de venda. Topo descendente é o pivô de baixo com draft de 10 ou de 5 minutos. Suporte mais próximo aqui, que já foi basicamente ali testado, 129,350 e abaixo disso a gente tem aqui o 129,105. Depois aqui no dólar nós temos um dia aqui estável, estável no sentido candle, mas o dia é de queda por enquanto de 0,28%, que é no dia de equilíbrio, onde abriu está basicamente sendo fechamento, ainda tem aqui mais uns 30 minutos para terminar aqui essa hora de pregão, essa última hora de pregão, o pregão de hoje. Gráfico de 60 minutos, indefinida a tendência. Bateu na resistência, vai até na formação de um retângulo, algo que eu vou até colocar aqui, acompanhe lá meu perfil aqui no Instagram. Hoje eu vou fazer um Reels lá, falando de 30 segundos, numa operação de comprar dentro de uma congestão, dentro de um retângulo, que é um padrão de indefinição do preço. Então eu vou comentar lá sobre como comprar ou vender dentro de um retângulo. Aqui, se abrir caindo, vai ficar muito mais para buscar a operação de venda, ou seja, fazer no topo descendente. Melhor ainda se gerar topo descendente, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, abaixo de 5,041,5. Para compra de tendência, num gráfico de 10, 15 minutos, o ideal seria para cima, pelo menos numa região ali de 5,069 a 5,072,5. Dá para ser antes disso? Dá. Se eu pegar o gráfico de 5 minutos, dá para ver que tem o quê? E esses três topos. Então, abriu subindo. Passou a proporcionar as ações de alta acima, pelo menos dessa região aqui, de 5,057,5. Dá para se buscar compra, ficando de olho na questão da resistência do 0,69 a 0,72, que seria o ponto mais relevante num prazo acima. Então, ficar atento nesta questão. Abriu caindo, abaixo daquela região que eu já comentei aqui, que é um patamar ali de 41,5. Fica mais para se buscar a operação na ponta venedora. 41,5 vai estar por aqui assim. E tem outro nível aqui que também tem uma relevância no sentido de topo descendente abaixo dessa região dos 45,5. Então, dois níveis para ficar atento para sinalizações de baixo para buscar a operação de venda no dólar. PTR4, vamos lá falar da PET, que terminou o pregão bem, com alta de 1,31%. Ou seja, perdeu a mínima do pregão anterior, gerando a sinalização que poderia ter vindo algo para baixo. Espero que aconteça até o mesmo por Ibovespa ou partir do próximo pregão. Ou seja, perdeu a mínima do pregão de ontem, quebrou a sequência de mínimas ascendentes, mas reverteu aqui para cima, trazendo a chance de ter mais aqui algo para cima, de ter alguma busca, por exemplo, de que a busca num patamar aqui primeiramente está em cima, já fechou até acima dos R$28,63. Seguindo aqui tem R$29,11 e aí acima disso é só essa máxima lá em R$29,91. Aqui no gráfico semanal, a resistência fica lá nos R$30,00. Então, por enquanto, Petro, para quem segue comprado de alguma forma, esse dia de hoje, olhando para o gráfico de 60 minutos, trazendo aqui, girou ali um pivôzinho de baixo, mas reverteu para cima. Então, isso já retomou a tendência. Aqui já seria um nível importante de preço em termos de não voltar mais para baixo, até de posicionamento de stop de alguma compra em cima do papel. Seguindo agora para Vale 3, o dia de hoje, dia de queda mais forte, superou a máxima do pregão anterior, fraquinho, até comentei isso no radar do mercado, que é ideal que voltasse para cima do R$113,00. Vem forte para baixo, fechamento em forte queda, de forte queda assim, tamanho do Kendo é grande, 1,68%, apontando para caminhar para o suporte em R$107,00, até essa mínima aqui, que já está lá na casa dos R$106,00. R$107,00 a R$106,00, zona de suporte mais próxima para Vale 3. Tem algum sinal de compra aqui? Não, não tem sinal de compra aqui no papel ainda para a Swing Trade, não. Não vejo sinal de entrada na ponta compradora no ativo. Depois disso, vamos falar das ações que a gente tem em posição em aberto. IP3, temos compra em aberto, que terminou o pregão de hoje mal, com queda de 3,16%. Seguimos comprado, não houve ainda mudança de stop. Qualquer mudança de stop que a gente venha fazer vai estar aqui dentro do aplicativo DV Invest. Você pode testar gratuitamente por 14 dias, você pode acessar pelo seu navegador, acessar pelo seu celular iOS ou Android, enfim, você tem aí o aplicativo para receber todas as atualizações e resultados de todas as operações que a gente recomenda. Depois disso, PTBL3, também seguimos comprado. Stop no mesmo nível de preço que foi estabelecido, continua lá, seguimos comprado no papel. Depois disso, Gol 4, a PTBL3 fechou com queda de 1,92%, fechou abaixo da média móvel de 3 períodos. Então, aos poucos, o ativo vai deteriorando ali a expectativa de subida. Teria que gerar algo relevante para cima dos R$14,00 novamente. Então, olhando aqui, olhando aqui primeiramente para Gol 4, Gol 4 não, é Gol 4 agora. Gol 4 nós temos um dia de queda, nós tivemos um dia de queda 1,16%. A ação mudou a tendência? Não. Continuamos comprado. Basicamente, nesse preço aqui, foi o nosso preço de entrada, tentando pegar um movimento de subida. Mudou o stop? Não. O stop continua no mesmo ponto que foi recomendado nessa ação anteriormente. Então, seguimos aí, comprado na ação e nenhuma mudança ainda de stop na operação. MYPK3, entrada feita ontem, terminou em queda de 2,17% do pregão de hoje. Muda o stop? Não. O stop continua no mesmo ponto também que foi recomendado ontem por volta de 16,63%, que é um pouco abaixo da média móvel de 13 períodos, que é um ponto que funciona como nível de suporte. Alpa 4, recomendação de compra no pregão de hoje. Alpa 4, entrada no dia de hoje, recomendada, a compra fechou em alta de 3,28%, gerou um fundo ascendente em cima de um nível de duplo suporte, aqui topo anterior, mais a média móvel de 13 períodos. Então, recomendamos essa compra a favor de uma tendência de alta de curto, também médio e longo prazo, um ativo que eu gosto do cenário gráfico como um todo, pode até não dar certo essa compra de swing trade, mas é um ativo que eu gosto do cenário gráfico dele. E, passando os dados desta entrada, como a gente sempre faz aqui, dados da Alpa 4, entrada por volta de 87, 87 a 47,65%, ela fechou em 48,20. Stop, 45,98 reais, usando a volatilidade, ou seja, é para baixo da mínima de hoje, que foi 46,37. Objetivo, 50,16 reais, risco de 3,5% é o tamanho do stop da operação, alocando 10% do capital total nesta operação. Depois disso, vamos falar aqui agora de, vamos falar aqui agora de GNDi3, que eu recomendei compra também no pregão de hoje, recomendamos compra no pregão de hoje, só que a ação não acionou a entrada, que era ao superar essa máxima. Então, essa entrada, essa entrada tende a permanecer, se a gente fizer alguma alteração, a gente vai comunicar dentro do aplicativo, cancelada, mas, ou seja, se esse papel resolver superar aqui tudo, esses três máximos, possibilidade de abrir uma operação de compra nessa ação, com base em que? Base que ela rompeu toda essa bagunça que ela tinha aqui, está aqui lateralizando e está tentando, a gente está tentando pegar um movimento para cima. Vamos ver se isso acontece nos próximos pregões de GNDi3. E também recomendamos compra em Qual3 que terminou o pregão, a gente recomendou a compra aqui, terminou o pregão para baixo, não acionou a compra, tanto GNDi3, quanto Qual3 não acionou a compra, Qual3 nós já cancelamos a operação. Se tiver uma nova entrada, a gente vai comunicar dentro do aplicativo DV Invest e você pode acompanhar isso de perto, amanhã cedinho, se a gente vai passar ou não essa entrada aí na ação, que logicamente é uma entrada a favor da tendência, que também é outro papel que eu considero algo interessante é que poder tentar pegar algo para cima. Após Qual3, a GNDi3, só para voltar aqui para a GNDi3, que já foi cancelada lá da GNDi3, a entrada recomendada, a entrada recomendada já foi cancelada da Alpa4, da Alpa4 não, da Qual3, desculpa. GNDi3, a entrada recomendada foi 87,24, 84,64 pontos de stop, 91,14 o objetivo, praticamente 3% o tamanho do stop, risco da operação, alocando 17% capital total. Nesse momento, nós estamos aqui 79% se tivesse com a GNDi3 executada. Então, assim, é algo ali em torno de 62% nossa exposição nesse momento em operações de compra aqui em alguns ativos. depois de Qual3 que eu tinha comentado, vamos falar de Tube4 que terminou o peregão gerando um candle de definição, 0,7% de queda no peregão de hoje, não quebrou ainda a sequência de mínimas ascendentes, só quebrou a sequência de máximas ascendentes que vem fazendo a sequência de máximas ascendentes e quebrou essa sequência, gerou um candle de definição. A gente pode falar um Harami Cross, um padrão de reversão dos candles ou Harami Cross só que para confirmar esse padrão e aumentar a chance o padrão de baixa e aumentar as chances de queda teria que perder a mínima do peregão de hoje que está localizado em 32,26. Oscilou abaixo desse patamar é um ponto que pode funcionar como um stop e aumenta-se a chance de poder caminhar para a média ou mesmo ficar de forma lateral. Ela está em cima de um nível de resistência. Então, bateu aqui nessa resistência pelo grafo de área perdeu essa mínima chance de ter uma queda. Eu esperaria muito para baixo? Não. Pela força que foi o movimento eu não esperaria muito para baixo mas o tanto que ficaria de olho para uma nova oportunidade de compra em cima de Tube 4 através de um fundo ascendente ou pivô de alta nos próximos pregões. Ainda não estaria maduro para fazer isso. MGLU3 pregão de hoje alta de 1,2% abriu com gap de alta foi lá em cima não ganhou tanta força ainda está brigando ali no grafo semanal com a média. A expectativa dessa semana ainda é uma expectativa mais positiva com a ação. Quem está comprado já tem uma sequência aqui de mínimas ascendentes a alternativa que teria é o stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$20,84 isso para quem está comprado no curto prazo swing trade para quem está querendo comprar MGLU3 a favor de uma tendência de alta e para tentar pegar um próximo movimento de subida de 3 ou 10 pregões no meu caso eu aguardaria alguma correção algum movimento lateral para comprar um pivô de alta preferencialmente ou mesmo um fundo ascendente a ser avaliado onde seria esse fundo ascendente região desse topo anterior mais próximo da média móvel 3 períodos enfim tem que aguardar os próximos capítulos qual a resistência que ela tem pela frente aqui ela tem uma resistência aqui na faixa dos 21 e 15 que ela bateu uma vez e respeitou de novo bate e respeita conseguindo vir para cima desse patamar o próximo nível de resistência para MGLU vai ficar lá na casa dos 21 e 73 é isso amigos muito obrigado por sua valiosa atenção lembre-se de deixar seu like seu joinha nessa análise de fechamento agradeço demais sua valiosa audiência lembre-se de seguir lá meu perfil no Instagram bastante conteúdo de aprendizado todos os dias e aqui bastante conteúdo de análise desculpe aproveite ao máximo os dois canais gratuitos de distribuição de conteúdo de compartilhamento de conteúdo com vocês análise e também a parte toda educacional um grande abraço e até amanhã e aí Legenda Adriana Zanotto